Olha, está preso em Caçapava, no interior de São Paulo, o marido acusado de planejar a morte da própria esposa. Segundo a família, Paula descobriu que Alessandro mantinha contato com a ex-mulher. E por causa disso, ele resolveu matar a moça. O crime aconteceu durante uma caminhada do casal. Um absurdo. Veja comigo. O casal vivia com os filhos nesta casa, o mesmo lugar onde funciona um restaurante da família. Naquela tarde, marido e mulher saíram juntos. A câmera de segurança comprova. Passava das cinco e meia quando o crime aconteceu. Veja na câmera. O marido aparece primeiro. Ele corre. Em seguida, Paula. Dois minutos depois, uma moto vermelha sobe à rua. Ela chama atenção. Veja agora. Leva menos de 60 segundos para esse mesmo motoqueiro descer em alta velocidade. É o assassino. Três dias depois, João Paulo Moreira foi preso. Ele me dava três mil. Ele te deu três mil? Me deu três mil. Alessandro encomendou o assassinato da própria mulher, diz a polícia. A versão dada pelo assassino confesso neste vídeo aponta que Alessandro teria descoberto uma traição. Mas o histórico descrito pelos irmãos, principalmente pela filha de Paula, demonstra o contrário. Ficava com as duas, mas então ele decidiu, depois de um tempo, ficar com uma só. Aí, antes de acontecer isso, ele mandava mensagem para ela, ela mandava mensagem para ele. Tinha foto dela no celular dele. Sua mãe pegou. E a minha mãe pegou. O espadrasto de João Paulo intermediou o crime. Pedro dos Santos é dono de uma oficina na cidade. Ele está foragido. Os investigadores acharam a moto usada no assassinato. O chassi foi raspado. Mas a imagem da câmera de segurança demonstrou se tratar da mesma, segundo a investigação. Motocicleta que Alessandro dizia não saber identificar. Na casa em que ele vivia com a mulher e os filhos, encontramos a mãe do acusado. Todo mundo conhece meu filho. Meu filho que nasceu e se criou aqui dentro. Todo mundo sabe da vida dessa mulher. Todo mundo sabe o que todo mundo fez para que isso não acontecesse agora. Ele casou com ela. Ele amava essa mulher de paixão. Ele nunca, nunca, jamais ele ia fazer uma coisa dessa. Nunca, 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 nunca. O fato é que Alessandro Renato Ocenha dos Santos está na cadeia. A história de que você encomendou o crime da sua esposa, você diz que é mentira. Se não é mentira, é um absurdo. Na verdade, não tem motivo nenhum que me faça tomar uma atitude dessas. A polícia encontrou determinadas contradições no seu depoimento. O que você tem a dizer sobre elas? Não, desconheço. O que eu sei é que o fato é que eu ouvi dizer que tem alguém, alguém, alguém detido por causa de uma moto, que supostamente estaria envolvida com esse crime. Eu desconheço, não sei quem é a pessoa, nunca vi, não conheço. Eu realmente estou sendo aqui injustiçado. O casal ficou junto por 12 anos. O cara é normal, frio, entendeu? Jamais pensei que o cara ia fazer uma... ia ter uma atitude dessa. João Paulo também fica de frente para a câmera. Porém, afirma ter mentido em depoimento. Acusado de matar. Ora, réu confesso em gravação feita pela polícia. Agora, se diz inocente. Eu não assassinei ninguém, simplesmente foram em casa por causa de uma moto. Disseram que a moto estava na cena do crime. E inicialmente me forçaram a falar que fui eu, mas eu não matei ninguém. Você não confessou o assassinato? Confessei porque me forçaram, levaram droga, um monte de coisa lá em casa, lá falando que ia forjar minha família. Mas eu não matei ninguém, não. João Paulo, segundo os investigadores, deu detalhes de como era o trajeto e de como tudo foi planejado. Exatamente neste ponto, a rua do assassinato. Contou um detalhe que foi fundamental e que está dentro da acusação. Ele esteve aqui, 24 horas antes de matar, dentro do carro de Alessandro. Quando os dois combinaram, como seria o crime? Eu acho que indícios não são provas concretas. Há algumas contradições, então nós temos que ter uma visão de presunção de inocência dele. A polícia conseguiu avançar ainda mais e descobriu que há uma quarta pessoa envolvida no crime. Um quarto elemento que teria emprestado dinheiro para o Alessandro, pagar o executor do delito. Esse homem seria um empresário, amigo de Alessandro. A polícia descobriu, a 60 quilômetros da cena do crime, o sítio onde Alessandro e João Paulo teriam ficado escondidos por pelo menos cinco dias depois do assassinato. Propriedade que, ainda segundo a polícia, pertence ao quarto homem supostamente envolvido na execução de Paula. Você é o mandante do assassinato da sua esposa? Já falei que não. Sem perguntar mil vezes, eu vou dizer mil vezes que não. Eu vou dizer mil vezes que ainda não tem o que eu estava dizendo. Eu vou dizer mil fazer trouximes que não existe em sorQu Championship deixar de arroz. jaei